O que nós fizemos hoje aqui nessa dinâmica foi pensar também em inovação. O CNJ é uma inovação no Poder Judiciário que veio de 2004 para cá e dentro do CNJ se inova a cada dia. Eu tive uma experiência única de trabalhar lá dentro como secretário-geral do CNJ por dois anos, passei a ter uma visão mais, vamos dizer assim, holística do sistema de justiça brasileiro e passei a me negar a atuar sempre da mesma maneira que sempre atuei. Eu passei a buscar inovação todo dia da minha vida, até como um oxigênio, uma aspiração pessoal e individual. Eu criei um projeto chamado Mind the Gap. O símbolo não é meu, só que eu fiz um copy-paste da internet. Mind the Gap, esse símbolo, ele aparece em todos os metrôs, em todas as estações de metrô em Londres. Basicamente, eles estão dizendo para as pessoas que usam o metrô que tem um espaço entre o metrô e a plataforma para você não pisar no buraco e não se machucar. Por favor, preste atenção no espaço que existe entre duas plataformas. E eu criei, com essa inspiração, eu criei um projeto chamado Mind the Gap, chamado, se eu não lheu, inovação em direito. Eu estou interessado em direito e estou interessado em ensino. Duas coisas que me fascinam. E eu, como professor de universidade pública, concursado, eu sei que vou ficar lá por muito tempo, no EPG, e sei que vocês já são bem mais jovens que eu. Nós temos aqui um choque geracional com a maioria das pessoas. E já imagino como vai ser o choque com as pessoas que hoje têm 5, 6 anos de idade. Pessoas que são altamente conectadas, pessoas que aprendem o mundo, lêem o mundo de uma forma completamente diferente. O meu menino tem 6 anos, por exemplo, e já aprende robótica e programação. Quer dizer, além de ele ter o YouTube sob demanda, a geração dele vai mudar o mundo sob demanda. Eles vão programar o que eles quiserem. Então, como serão os professores e professoras deles? Eu quero ser uma dessas pessoas sem o choque geracional, sem ser um jurássico. E, portanto, eu estou colocando no Mind the Gap, inovação em direito, ou seja, qualquer coisa que mude o direito. Por exemplo, um novo olhar sobre o processo civil através do processo eletrônico. Você vai estudar precatória. Precatória nem existe mais. O processo eletrônico está em todos os lugares. Você vai estudar que o processo tem que ter folhas rubricadas. O processo eletrônico. Você vai estudar muitas coisas que já foram ultrapassadas, talvez, ontem ou antes de ontem. O Mind the Gap se propõe estudar isso. Nós temos um grupo cadastrado no CNPq, chamado Mind Gap Inovação em Direito. Eu tenho uma equipe trabalhando com inteligência artificial, aplicado ao direito. Nós somos uma equipe interdisciplinar, gente da engenharia da computação, gente das ciências sociais aplicadas vendo pesquisa de campo e gente do direito. Isso também está impactando na minha forma de ensinar. O que nós fizemos hoje aqui foi um pouco disso. Foram ferramentas de bastidores que fazem, espero, que nós todos tenhamos uma experiência diferenciada. алado. No nível de postura feitas ficimais brasileiro. E aí 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 Obrigado.